E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora depois das férias, né? E eu precisava começar essa nova temporada, né, esse novo momento aí com mais tempo pra gravar com um café expresso, né, com drops de algumas notícias sobre o mundo pop, sobre música, sobre coisas que vocês me perguntam nas redes sociais e nem sempre eu tenho tempo pra responder. Então, bora conversar sobre várias coisas. Eu preciso falar com vocês sobre o novo disco do Johnny Hooker. Eu confesso que eu não conheci o trabalho dele antes. Vou começar a ouvir agora pra entender um pouco melhor a história dele. Eu sei que ele é recifense e ele tem um som muito característico lá, daquela região. Só que esse novo disco é uma mistura de tudo. Tem até uma música com a maravilhosa Gabi Amarantos. Não é nem tecnobrega, é brega. Tô um pouco me lixando em te ver correndo atrás. Não te par de doido, só te digo foi. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. E é genial porque tem gírias aqui do Amazonas e é impagável, é muito bom. Depois eu tenho que falar da Hein, que é a banda Hein, das irmãs Hein. Vale a pena conferir o disco novo delas também, depois de muito tempo. O outro delas foi em 2013, mas vale a pena, espero, porque as meninas são muito especiais. Eu adoro as meninas da Hein, eu me sinto amigos delas, sim. E aquela coreografia do clipe é genial, de One to Back. E eu quero muito algum dia aprender direito. É o dia que queremos algum dia aprender direito. Outra dica que eu tenho pra vocês é a Beth Ditto, que finalmente saiu um disco inteiro dela. O primeiro disco solo, porque só tinha rolado o EP. E antes a banda Gossip, né? Só que o disco dela tá muito bom, ela tem a voz muito poderosa. Então eu recomendo pra vocês que gostem um pouco de rock também. Assim também que a outra dica que eu tenho é Blondie. Sim, Blondie tá lançando o disco em 2017, então corre lá pra ouvir também. E eu adorei Fun, Fun é a minha música preferida desse ano, eu acho. Não sei, porque é muito divertida. Tem a Raja no clipe da Drag Race. E a Blondie, enfim, a Debbie Harry, todos eles são maravilhosos. Vale a pena ouvir esse disco, que é muito bom. Depois nós temos o último lançamento, que é a Lana Del Rey com Lust for Life. E eu tô curtindo nesse final de semana, né? Saiu essa semana e eu gostei de tudo. Claro que Summer Bummer já é a minha preferida. Eu gosto muito dessas batidas mais hip-hop que desde o primeiro disco rolam nos discos dela, né? A voz continua ainda aquela coisa, né? Aquela coisa que fica no ar, aquela viagem. Esse disco tá muito gostosinho, né? Não ouvi com as letras ainda, mas irei fazer. E quem sabe a gente pode fazer uma discografia da Lana. Isso depende de vocês. Então compartilhem, curtam e deixem o canal crescer pra gente continuar fazendo vídeos, tá bom? Já me perguntaram da casta se eu gosto ou não da casta, se eu tô curtindo o que tá saindo aí. Eu tô curtindo finalmente a casta agora. Tudo bem que tinha muitas músicas legais dela no passado, que eu tocava, que eu curtia na balada, mas a casta nunca, sabe, nunca ouvia um disco dela, assim, nunca me chamou atenção. Esse novo trabalho dela, né? Depois de tantas coisas difíceis acontecendo na vida dela, ela saiu, está saindo aí, praticamente um clipe por semana e tudo tá muito bom. Tudo tá muito bom mesmo, porque não tem aquela coisa mais metálica, aquela coisa de festa e rasgação e areia e lama, sabe? É uma coisa legal, bonita, sincera. Vale a pena também conferir se você também não curtiu muito a casta. E a gente não pode finalizar esse Café Expresso sem falar da Madonna, que essa semana causou lá no evento do Leonardo DiCaprio, né? Ela fez performance de quatro músicas lá, né? Que foi Four Minutes, Ghost Town, Open Your Heart e Ray of Light. E quem tava na plateia era, tipo, toda a nata de Hollywood, celebridades, e também tinham pessoas brasileiras lá. Tinha Sabrina Sato, Ivete Sangalo, Sasha e a Marquezine, que filmaram e ficaram loucas ali com a Madonna, né? E a Madonna conseguiu ajudar ali, arrecadar milhões pra esse projeto do Leonardo DiCaprio, que vai ajudar o planeta, né? O que é uma coisa bem legal. E a última coisa que eu tenho que falar pra vocês é porque, eu volto e meio, eu falo de Garbage, eu encontrei uma amiga, aliás, duas amigas, a Raquel e a Dani, que amam Garbage, foram assistir Garbage pessoalmente em São Paulo no ano passado. Olha só o que a Dani me emprestou, que é esse bloco comemorativo de 20 anos de Garbage, que é This is the Noise That Keeps Me Awake, que é da música do Version. E, cara, ela me emprestou e eu tinha que mostrar pra vocês, cara, que é um vinil com seis músicas ao vivo do Garbage e tem um livro maravilhoso que conta em ricos detalhes sobre a carreira deles. e é, cara, olha, tudo rosa, é a coisa mais linda do mundo. Pra quem ama design, isso daqui é um orgasmo, sabe? Impresso. E eu vou dar uma olhada com calma nesse final de semana. Obrigado, Dani, pelo empréstimo. Vou cuidar direitinho do seu bebecênio. Então, gente, é isso. Um grande beijo pra todo mundo. Tenha um ótimo final de semana, uma ótima semana. E, gente, eu já revelo pra vocês, o próximo vídeo vai ser The Virgin Tour. Então, segura o cafezinho, vai dar tudo certo. Tchau! Tchau!